Cumprimentá-la, cumprimentar aqui os demais colegas deputados, quem nos acompanha. A boiada vai passando. Se acaso aqui esse ano já passou a independência do Banco Central, o novo marco, o dito novo marco do licenciamento ambiental, que na verdade é uma autorização para desmate, querem hoje começar na CCJ o início da discussão da reforma administrativa, que também é um grande ataque ao serviço público, ao Estado brasileiro, aos servidores como um todo. E o país vive nesse caos, sem vacina, com pessoas ainda morrendo por conta, centenas, milhares, por conta da Covid. E, ao mesmo tempo, essa casa não se manifesta sobre a CPI do meio ambiente, tão necessária e importante investigar os crimes cometidos pelo ministro Salli, que não são poucos, não são poucos. O ministro que incentivou o desmate, apoiou a grilhagem, o desmatamento ilegal, o ministro que atacou o meio ambiente, que perseguiu os servidores públicos do IBAMA, de outros órgãos ambientais do Ministério, que justamente estavam cumprindo a sua função. Por isso, a gente defende aqui a necessidade, a importância, e pedimos o apoio aos demais colegas que assinem a CPI do meio ambiente para investigar os crimes do ministro Salli. Aproveitando o tema, queria aqui também manifestar, com preocupação, o que está acontecendo também na cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo. Lá tem uma entidade ambiental, a Mata Ciliar, que cuida de animal silvestre há mais de 20 anos. São centenas de animais que lá estão, numa área pública do Estado de São Paulo, que o governo cedeu também ao lado, tem um aeroporto estadual, o aeroporto de Jundiaí, tem uma concessionária, foi cedida esse aeroporto, que quer tirar justamente os animais, a Mata Ciliar, desse local que lá estão, ocupando um pedaço da área, que tem ali pequenas construções de apoio e atendimento aos animais, e também ali, além de servir como uma proteção, tem animais naquele local. E a Voa São Paulo, que administra o Hospital de Jundiaí, se nega a dialogar, se nega a marcar agenda, dizendo que não é com ela, porém, contra a partida, vai lá e notifica a entidade para que deixe o local. Ora, é uma contradição imensa, e é mais um ataque ao meio ambiente, é mais um ataque que se faz ali contra aqueles, aquelas pessoas, as entidades que querem justamente colaborar de uma maneira voluntária, de uma maneira compromissada, de uma maneira altruísta, diria, preocupado ali com a vida silvestre, com aqueles animais. Esperamos que a Voa São Paulo, da mesma maneira o governo do Estado, estejam dispostos ao diálogo, e percebam claramente que aquele trabalho está sendo feito há muitos anos. E é um trabalho respeitado por toda a comunidade, por isso que a gente possa, conjuntamente, buscarmos uma solução, garantindo o uso daquela área pela mata ciliar, que vai ali proteger tantas vidas de tantos animais, que depois são soltos na natureza, no seu habitat natural. É isso, presidenta. Colegas e deputados, obrigado. Obrigada, deputada Alencar. Chama agora, para fazer uso da palavra, a deputada Luiziane Lins. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Seja bem-vinda, deputada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.